E desmanches ilegais na Avenida Sertório em Porto Alegre e na estrada Caminho do Meio em Viamão foram fechados nesta terça-feira pela Força-Tarefa formada por Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Brigada Militar e DETRAN. Em Viamão foram encontradas peças provenientes de veículos roubados. Quatro pessoas foram presas e toneladas de sucatas apreendidas foram encaminhadas para a reciclagem. Esta é a sexta edição da Operação Desmanche e a primeira com ações paralelas em dois municípios. As ações da Força-Tarefa já fecharam 13 estabelecimentos e prenderam 15 pessoas. Dezenas de veículos roubados foram localizados e houve prisões também por crime ambiental. As cinco primeiras operações aconteceram na capital e em Gravataí. A Força-Tarefa da Operação Desmanche busca combater a receptação e o comércio ilegal de autopeças, tendo como base a Lei Federal dos Desmanches, que deixou o gerenciamento do CA a cargo dos departamentos estaduais de trânsito.